O protesto dos alunos aconteceu no pátio da Reitoria da Universidade Federal do Pará. Estudantes da rede pública e privada uniram-se para reivindicar do CONCEP, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPA, a realização da prova tradicional. Os estudantes dizem que o modelo que a universidade quer adotar prejudica os alunos do Estado do Pará, pois o Enem possibilita que estudantes de outras regiões do país façam as provas e ocupem as vagas nas universidades do Norte. A gente não aceita primeiramente porque foi uma forma antidemocrática, um conselho que foi chamado em menos de uma semana, não estavam todos conselheiros, os representantes dos estudantes estavam em um congresso fora do Estado, não puderam participar, mas mesmo assim teve quatro votos contra. Não teve tempo de se debater isso. Isso foi decidido agora, por baixo dos panos, imposto para a gente. Tudo aquilo que a gente estudou a gente vai ter que amassar e jogar fora porque não serve mais. Os estudantes exigiam que a reitora da instituição descesse até o pátio. Um dos questionamentos dos alunos é sobre a hipótese da universidade não ter dinheiro para realizar o vestibular 2014. O CONCEP determinou que uma parcela do número total de vagas da instituição seja destinada ao Siju, Sistema de Seleção Unificado. A deliberação do conselho determina que 20% das vagas fiquem para estudantes da Amazônia. Não tem como voltar atrás porque essa decisão é só vantagem para os estudantes. Os estudantes, em vez de ter que fazer duas provas, como fazia antes, fazia o Enem, fazia o vestibular, ele agora só vai fazer uma prova durante o ano todo. Obrigado. 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 Obrigado.